Opa! Sergião, fala sobre o ativo do Urucu. Petrobras já explora no Amazonas, um ativo bem pequeno, é verdade. Mas cedo ou mais tarde conseguirão explorar no Amapá. Tá, ali é diferente. Não, ali é... Mas aproveitando sobre isso, você trabalhou na Petrobras, respondendo com o seu know-how a respeito disso também, fala um pouco sobre a questão de você ter trabalhado com o Aik Batista. Sim, respondo, falo sim. Bem, respondendo o cara aí que falou, o Urucu fica ali no meião da Amazônia, né? O rio do... é Ruklurk que a gente chama. Rio Urucu e leste do rio Urucu. Tudo bem, explora ali, mas ali é uma situação bem diferente. O petróleo é bem mais raso, é um petróleo de excelente qualidade e é perfuração em terra, tá? Em terra. E a Amazônia... A Petrobras ganhou a licença ambiental ali por causa de um monte de coisa que ela fez. Ela construiu um zoológico, lá é um lugar bonito pra caramba. O problema ali do Amapá, porque no Amapá não é em terra, tá, galera? Amapá é lá no meio do mar, é 200, 300 e poucos quilômetros da costa. É uma região que, por conta de marés que tem ali, é uma situação bem complicada para... é uma situação mais complicada de perfurar poço do que aqui na Bacia de Campos. Por isso que tem um risco maior de dar acidente e o petróleo, se ele vaza no mar, ele vai seguir as correntes. E aí pra onde ele vai? Aquilo lá que a gente falou. A tendência é que ele vá pra fora, mas pode vir pra dentro do rio? Pode. E aí ferrou tudo. Então, assim, tem uma diferença muito grande. A Amazônia, a Petrobras já explora ali e ele citou muito bem que é muito pouquinho o petróleo que é produzido ali. Lá no caso da margem equatorial, que é lá no mar, é muito petróleo, tá? E eu, cara, eu... Assim, eu só vou corrigindo, eu nunca trabalhei na Petrobras, não. Eu trabalhei para a Petrobras. É, uma terceirizada. É, eu prestava serviço, trabalhei pra Halliburton, uma empresa muito grande. Porra, uma das maiores do mundo, porra. Uma das maiores do mundo. Grande financiadora da operação Liberdade no Iraque, né? Liberdade. A gente fazia desde marmitinha até... Tudo, a porra toda. Porra toda, isso aí. Halliburton, uma grande empresa, ela é do vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Trabalhou muitos anos, executiva, a porra toda. Nossa, trabalhei muitos anos na Halliburton, a gente prestava serviço. Então, eu prestava serviço dentro da Petrobras e tudo. E foi a Halliburton que fez nascer a OGX, cara, quando o EIC montou a OGX. O EIC montou a OGX, ele precisava da empresa funcionando em uma semana. E aí, quem vai lá montar a empresa? Eu fui lá montar a empresa, entendeu? Falando montar mesmo, de instalar computador, carregar dado e tudo para ele. Você recebeu uma proposta que você não podia recusar. Larga essa porra aí e vem aqui, não é isso? Pior que nunca, cara. Pior que nunca recebeu. O cara veio com uma pressão dessa sem... Ele contratou a empresa. Não, ele contratou a empresa, a Halliburton, não eu. Ah, entendi. A Halliburton era funcionária da Halliburton. Eu pensei que ele tinha captado a galera a qualquer preço ou não. Isso ele captou. Mas o topo. Mas ele pegou os caras da Petrobras, né? Os caras da Petrobras. O cara da Petrobras, o famoso cara lá. Ele triplicou a renda. Não, cara. Ele falou assim para mim. Ele me ligou e falou assim. Cara, ele foi tido como traidor durante muitos anos dentro da Petrobras, tá? Mas ele falou assim. Cara, como que eu não ia aceitar... Multiplicar minha renda por 10. Não, o cara me pagou salário de jogador de futebol. Foi isso que ele falou, cara. Só isso. Eu recebia salário de jogador de futebol, fora que eles recebiam ações. Você acha que o cara saiu de ganhar 10, 20 mil para ganhar 200 mil? Eu acho que até mais, viu, cara? Eu acho que mais até. Mas na PJ, né? Quem sabe, né? É, mas eu acho que ganhava mais. Ele foi tido como um traidor. Dentro da Petrobras, porque ele saiu sexta-feira. Passou a vida acumulando, fazendo curso, acumulando a porra toda. Sexta-feira ele está lá na Petrobras. Sexta-feira. Sexta-feira de noite o Eike chama ele. Segunda-feira ele está fora. Nem foi buscar os dados lá. Nem foi buscar nada. Foi buscar nada. Nem mexeu em nada. Demissãozinha já era. Ele já era um cargo dentro da Petrobras. Ele já não era mais... Ele era um tipo um consultor já. Ele já era um outro nível lá dentro que era meio só saiu, entendeu? Entendi. Mas essa galera que o Eike pegou da Petrobras, que é alto escalão, alto conhecimento da onde que estava o petróleo no Brasil, toda essa galera foi tida como um traidor, cara. E por que que deu errado? Por que que deu errado, cara? Vamos lá. O petróleo... Foi o Lula mesmo? Porque assim, a ideia dele foi o seguinte. Tinha tantos blocos no leilão. Não, não. Isso aí não tem problema, porque isso aí era mesmo... A ideia sempre foi essa. Quando quebrou o monopólio de vender os blocos, a ideia era meio que dar uma garantida para a Petrobras do que era melhor, porque a Petrobras era a maior empresa e tal. Mas os blocos que a Petrobras não iria explorar, porque a Petrobras é uma empresa muito grande. Então, para uma produção fazer diferença dentro da Petrobras, tem que ser uma produção muito grande. Agora, imagina que nós aqui criamos uma empresa de petróleo. Qualquer 10 mil barris que a gente produzir para a gente por mês, 10 mil barris, tá bom. Depende da quantidade de grana que entrar, né? É, porque inclusive eu acho que o capital da OGX nunca chegou nem, porra, sei lá, um décimo, um vigésimo da Petrobras, né? Não, nunca, nunca. Aí se produzisse 10% do que a Petrobras produzisse, porra, pra caralho. É isso que eu tô falando, tava ótimo. Então vamos lá, o petróleo tem duas partes, cara. Uma parte é explorar, que é descobrir, eu tenho que descobrir onde tá o petróleo. Isso a gente chama de exploração. Esse é o setor de exploração, descobre onde tá o petróleo. Foi aí que o Eike investiu, montou o Dream Team da exploração mundial, cara. Os caras que eram da exploração eram os melhores do mundo. Só que o petróleo tem uma outra ponta, que é a produção. Você furar e tirar de lá. É tirar. Então não adianta eu achar o petróleo se eu não consigo tirar ele dali. E aí o que que acontece? Aqui no Brasil, você declara. Então eu comprei esse bloco aqui, que é essa mesa aqui. Eu tenho X anos, agora eu acho que é 5 anos, pra declarar se eu vou ou não vou ficar com esse bloco aqui e declarar que ele é economicamente viável. Pra isso, eu tenho que ir lá e produzir um tanto de petróleo. E eu chego pra ANP com o relatório e falo aqui, ó. O bloco Mesa, ele vai produzir tantos mil barris por dia. Então eu estou declarando ele economicamente viável e vou ficar com esse bloco. Beleza? Quem faz isso é a galera da produção. O que que o Eike Batista fez, cara? Ele resolveu, isso ele já contou em vários lugares, não é novidade, tal, que eu vou falar aqui. Ele já falou. Ele, e ele fala que é o maior arrependimento da vida dele, ele resolveu dar para os caras da produção um bônus do bolso dele. Milhões de dólares. De dólares? Do bolso dele. Do bolso dele. Pra pompar o negócio. Se o cara, vamos supor, 3 oitão chegou pra mim e falou que esse campo aqui vai produzir 50 mil barris. 3 oitão, cara, tá aqui ó na sua mão, ó. Pá. Bônus. Se bater, se não bater nada. É. O que que os caras fizeram? Saíram produzindo na rua. Não, eles mentiram, cara. Eles simplesmente mentiram a produção. Como aí não tinha fiscalização? Aí é que o EIC se ferrou. Eles mentiram. Quando a ANP veio auditar, a ANP falou, cara, você falou que isso aqui ia produzir tantos mil? Vai produzir muito menos. E aí? Como que você fica? Quando isso, essa mentira, bateu lá no fundo de pensão canadense, que eram os velhinhos canadenses que davam dinheiro pra... Os caras tiraram dinheiro, cara. Como assim? Pô, cara. Porra, é fraude. É fraude? Eu vou ficar investindo? É heron, a grande empresa de cara, tudo mentira, 10 anos de contabilidade. Mesma coisa. Os velhinhos canadenses falaram, o quê? O cara lá que a gente colocou a grana tá mentindo? Tira a grana dele. Aí ele começou, cara, a cair. E aí ele começou a mentir também, né? Porque, teoricamente, ele sabia de alguma coisa, mas depois ele não passou a informação pra frente. Então, aí vamos lá, cara. Vou falar o que ele já falou, né? Ele fala que ele não sabia. Só que ele... Lula também, né? Mas ele fala que ele tava errado também, porque ele era o dono da... É aquele lance, né? Eu era o dono, você é obrigado a saber. Você é obrigado a saber, ou você arca com as consequências de quem fez coisa errada na sua empresa. O lance, então, aí que começou a despencar as ações. Aí começou a despencar. Quem tentou salvar a OGX foi a Dilma. Na época, a Dilma já era presidente. O pessoal, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Brasil, durante o governo da Dilma, eles declararam algumas empresas champions. Lembra disso? Desse termo? Champions? Os campeões nacionais. Os campeões nacionais. Que era a JBS, a OGX... Magazine Luiza. Isso aí, que eram empresas que poderiam representar o Brasil pelo mundo. E aí, o que aconteceu com ele? Aí, eu, agora é minha opinião, que foi pra mim o grande erro dele, foi ter se macronomunado com esses caras aí. Porque aí a Dilma foi lá e deu uma salvada, na hora que ele tava caindo, ele pegou dinheiro do BNDES, né? Injetou dinheiro nele pra ele dar uma reerguida. Aí depois caiu de vez, aí não aguentou. Entendeu? Então, assim, e quando foi fechar aí, aonde que entra a minha história com a OGX, né? Durante todos esses anos, eu prestei muito serviço dentro da OGX. Fiz projetos muito legais, cara. Projeto de banco de dados, ajudei o pessoal em modelo geológico, ajudei o pessoal na... Eu ajudava até o pessoal na produção. Tubarão, martelo, os campos em terra que ele tinha... Produziram, mas não uma fração do que eles disseram que produziram. É, mas aí eu não tinha nem ideia disso. Isso aí é uma coisa lá da diretoria... Do nível de operacional. Pra cima, exatamente. Eu tava lá trabalhando dia a dia. A OGX teve um dia que ela foi desmontada, cara. Caralho. E quem tava lá era eu. Entendeu? Lembra que eu montei? Então, depois teve que desmontar, porque o montar foi o seguinte... A operação não é vendida a alguém? A operação foi desativada? Foi desativada. A ação dele virou pó, cara. A ação dele virou pó. Mas o patrimônio não foi comprado por ninguém? Não, aí... Não, a gente pode até falar. Isso aí, o que aconteceu depois é que da OGX foram criadas duas outras empresas. Uma empresa que ficou com os campos de terra e outra... Mas isso aí foi um negócio que demorou. Não foi do dia pra noite, não. Porque teve todo um... Um processo. Um processo mesmo, porque eles estavam envolvidos com o negócio de governo e tal. Então, tava isso aí. Mas o lance é o seguinte, cara. Quando foi desmontar a OGX... Quando deu problema grande na OGX... A OGX lá no Rio de Janeiro, ela ficava num prédio muito lindo. Edifício cerrador. Prédio bonito, redondo. Quem já foi no Rio de Janeiro, sabe? Os funcionários que iam sendo demitidos, eles não iam recebendo. Um dia eles se revoltaram e quiseram quebrar o prédio. E só tinha uma pessoa dentro do prédio. Eu que tava lá. Caramba, cara. Mas a galera não saqueou? Da melhor saquear do que... Então, a galera queria saquear. Só que ia saquear o computador. Só que o computador não era nem meu, cara. O computador era da Halliburton. Eu tinha que proteger o computador. Aí, a galera começou a quebrar embaixo do prédio. O segurança chegou lá e falou assim... Cara, é o seguinte. A galera tá invadindo aí. E eu não tô recebendo. E eu não tô... Entra dentro desse banheiro e fica quieto aí. Eu fiquei no banheiro, cara. Mas... Não viu nada. Não vi. Não. Não vi porque... Acabava que eles não conseguiram subir. Imagina só os caras que querem quebrar a empresa. Quebrar tudo. Não, pra na Bahia teve isso na Encom. Eles que iam quebrar pra pegar as coisas, cara. Eles iam pegar as coisas, cara. Eles iam pegar as coisas, cara. Cara, vamos pegar essa câmera aqui. Estão me derrindo dinheiro, mas eles iam levar tudo. Vou pegar o microfone aqui e vou vender, cara. É. Entendeu? Pra não sair do prejuízo. Vou pegar a câmera aqui e vou vender. Eu vou pegar o computador e vou vender. Vamos sair quebrando. Essa parte não sabia, não? Não. E por que a galera não saqueou? Não, a galera não conseguiu subir. Porque aí chamaram a polícia. Aí deu um rolo ali no centro do Rio, cara. Chamaram a polícia. Chamaram a polícia. No centro do Rio. No centro. É difícil serrador, cara. Tem... Procurem aí, ó. O dia que quebraram a AGX, tem no jornal isso aí tudo, cara. Os caras quebrando os vidros. Eu tava dentro do prédio, cara. Eu tava dentro do prédio isso aí. Mas nessa hora foi bom ter esse terceirizado, né? Que a Halibur continuou pagando só a rescisão, inclusive, né? Ah, não. Mas eu... Então, mas eu trabalhava por projeto, né? Então eu trabalhava na AGX, mas eu trabalhava na Petrobras. Trabalhava na Equinor. Não teve prejuízo nenhum. Eu não tive. Hã? Desaprejuízo zero. Zero calote. Zero. Zero. Mas os funcionários eram todos meus amigos, né, cara? É foda. O RH chegava assim um dia aqui, ó. Tamo nós aqui todos, né? Tinha 10, 20 pessoas. A mulher do RH chegava na porta ali e falava assim, vocês 10 aí. Bora. Bora. Sim. Era a demissão, cara. Era em blocos, entendeu? E aí o que que... Olha só o que aconteceu. É que a ação caiu, reduz a captação, vai reduzir a operação, madeira, madeira pra dentro. Deu madeira. E que é o que vai acontecer na sociedade. Começa a reduzir a população, diminui a arrecadação do Estado, tem que começar a desativar, inclusive, a infraestrutura. E os programas sociais, o que depende do governo, acaba faltando dinheiro mesmo. Mas é verdade que falam lá que foi mais ou menos o seguinte, o negócio cresceu e aí foi diminuindo, foi diminuindo e tentando captação, tentando captação e tudo mais. É, ele tentou várias vezes, né, cara, ser salvo, várias vezes ele tentou ir atrás, mas aí já não aguenta, porque... Não tinha mais confiança no negócio. O mundo do petróleo, cara, é um mundo desse tamanho, entendeu? Você faz um negócio aqui, cara, o mundo inteiro do petróleo sabe o que você fez, entendeu? E ele ficou com essa marca, a OJX, como uma empresa, estigmatizada com esse lance aí, cara, de ter mentido a produção, mentiu a produção de um campo, cara. Devido a um estímulo perverso criado pelo... Pelo criador. Pelo controlador da empresa. É isso aí. É isso. Ele provocou, ele não ordenou, mas ele provocou que ela fizesse isso. É isso. Um monorrasad do caralho. Ele criou uma situação. Me dê as motivações que a gente deu resultados. É isso mesmo. É isso. Exatamente isso. É exatamente isso. Dê as motivações erradas e se ferrou. Ele não ordenou, mas ele deixou a portinha aberta. E ele já falou isso num programa, ele fala que foi o maior erro da vida dele. Tô repetindo exatamente o que ele falou. Eu tenho a vontade de conversar com ele aí. Bora aí, trocar uma ideia. Vai ser legal. Caraca, que pesado. Eu só vi ele uma vez na vida. É. Dentro do elevador, uma vez só. Os filhos dele eu via direto. Ele só vi uma vez. Ele só vi uma vez.